Essa recomendação que eu vou dar agora é para você que treina tática todo dia e não ver o seu rating subir. O que acontece é o seguinte, você muitas vezes ouve falar que tática é o essencial para quem tem menos de 2.000 de rating. Eu tenho dúvidas, que é um tema muito importante, mas quando eu ouço alguém falar isso, treino tática todos os dias, é a mesma coisa que você for um jogador de futebol e falar que você treina pênalti todos os dias. De nada adianta você ser um ótimo cobrador de pênalti, mas você não ter oportunidade de bater esse pênalti. É a mesma coisa que você quer ficar com o corpo definido e você treina somente o bíceps, treina somente uma parte. Deixa eu dizer a mesma coisa, se você está focando tudo em uma só opção, você precisa que isso aconteça em todos os jogos. E nem todos os jogos vão ter situações táticas, a grande maioria deve ter. Mas será que sua tática te devaria os 2.000 de rating? Se você está fazendo tática todos os dias e não vê um progresso, será que é isso que está faltando nos seus jogos? Às vezes você já é muito bom em algo, mas você não consegue chegar até lá. Não adianta nada você ser um bom cobrador de pênalti, mas você não ter um pênalti para bater. O pênalti só acontece se o seu time estiver lá no ataque e sofrer uma falta ali. Mas se você não chega até lá, como que você vai cobrar esse pênalti? Então você precisa estar preparado, porque nem todos os jogos de futebol tem pênalti, nem todos os jogos de xadrez tem tática. Às vezes você precisa de um plano alternativo. Às vezes o seu gol vai ser por uma cobrança de falta, às vezes vai ser um escanteio. E às vezes você vai ganhar partidas com tática, às vezes você vai ganhar partidas por meio de estratégico, às vezes você vai ganhar por meio de finais. E para você entender como isso é importante, na verdade, nessa partida que eu joguei online, eu quero pegar um ponto aqui do final dessa partida. Vou pegar aqui, um pouco mais distante. Nesse momento aqui, nessa partida. É uma posição que eu estou de pretas, tem aí dois pênaltis a mais, porém esse pão aqui já vai cair logo, logo. O que tem de interessante nessa posição? É uma posição de bispos de mesma cor. O bispo das pretas aqui, de casa preta, e o bispo das brancas, de casa preta. Isso é um bom sinal, no final, para quem tem vantagem, porque se fosse o bispo de casas brancas ou de casas pretas, é invertido, seria o famoso no final de bispo de cores opostas, que tem uma tendência grande de empatar. Mas agora, como são da mesma cor, a tendência de empate é bem menor nessa posição. E o que acontece aqui é o seguinte, essa é uma posição em que as pretas têm a vantagem de ter um pão a mais, no caso, esse pão aqui. Esse aqui logo, logo vai cair na posição, não tem o que fazer. E o outro detalhe é que podemos pensar em algum plano nessa posição. Essa aqui é uma posição que não tem tática, não tem como você... Se você fizer mil exercícios lá no chess.com, no dchazz, no chess tempo, o aplicativo que você quiser fazer tática, às vezes tem pergunta qual que é o melhor. Melhor é você fazer, mas não tem assim o melhor aplicativo em si. O importante é você fazer e fazer com seriedade, né? Fazer pensando nas posições, não fazer quantidade, mas sim pensar na qualidade dos exercícios que você está fazendo. E nessa posição aqui, não tem como colocar nada tático, mas tem como colocar conceitos que podem ser utilizados na sua partida. Aqui jogam as brancas, veio rei d2, e eu joguei aqui rei d7. Veio rei por d3, e eu joguei bispo f6. Joguei g4, joguei c6, com a ideia de tentar levar meu rei aqui para b5, juntamente com o bispo, e tentar ganhar esse peão. Esse é o plano da posição nesse momento. Não tem nenhum outro grande plano por enquanto. Se eu ganhar aquele peão, fica muito fácil, porque eu vou ficar com dois peões passados. Mas meu adversário jogou aqui rei c4, eu joguei bispo d8, e veio o bispo d2. Bom, chegamos nessa posição, que aparentemente é uma posição morna, uma posição sem muitas ideias, mas nós temos um peão a mais, e temos que fazer alguma coisa com isso. E aí começa a surgir o quê? Se você é um jogador que não sabe o que fazer aqui, você vai tomar qualquer decisão ao toque. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma decisão ao toque. Vou jogar aqui p6, para gerar meu peão passado, e fazer esse peão passado. Só que logo, logo, você vai ver que esse peão vai parar de avançar. Não vai ser tão simples assim, avançar ele assim, e pensar que ele vai passar tão brevemente. Pode ser que dê certo? Pode ser. Mas pode ser que você vai ter uma frustração nessa posição, às vezes pode perder esse peão. Talvez é um plano que pode ganhar. Estou dizendo que vai ganhar ou não. Mas ao invés de você se arriscar nesse plano, você pode começar a fazer boas práticas nessa posição. Por exemplo, você está de pretas, e dá um final de bispo de mesma cor. Se você olhar bem nessa posição, as pretas têm uma vantagem aqui. Esses dois peões estão em casas brancas. O que isso significa? Que esse bispo não vai atacar esses peões aqui. Por outro lado, esse bispo ataca esse peão, o que é um ponto positivo. Isso faz o quê? Que esse bispo fique o tempo todo tendo que controlar esses peões. Uma ideia aqui, que seria interessante, talvez você pode estar pensando, era jogar bispo C7. Aí eu fico batendo nos dois peões. Parece uma boa ideia. Só tem que tomar cuidado com o detalhe, porque se eu jogar bispo C7, ele pode jogar aqui em F5. E os peões das brancas estão em casas brancas, no local que eu não vou conseguir atacar eles. Então o que eu fiz nessa posição? Eu preciso colocar os meus peões que estão em casas pretas, numa casa branca. Assim eu não vou sofrer ataque com eles. Por isso eu fiz G6, veio G5 e eu joguei aqui H5. E agora todos os meus peões estão em casas brancas. Não tem como o meu adversário atacar esses peões durante a partida, mas se ele queria atacar, não tem mais como. Ele fez bispo C3 e eu joguei bispo C7. Porque agora eu ameaço tanto esse peão quanto esse peão aqui. Ele fez bispo D2. Talvez um lance interessante aqui seria simplesmente passar a vez. Só que se eu passar a vez com o rei para cá, o rei pode começar a invadir. Então aqui é um momento que era uma partida blitz, eu estava com pouco tempo com o adversário também. Não tem por que você jogar com tanta pressa essa posição. Você simplesmente pode jogar com mais cautela, porque o plano estratégico foi traçado. E em finais não é um jogo tão direto, tão rápido. Às vezes você joga e faz tanta tática que você acostuma que tudo é imediato, tudo na hora que você quer. E aqui não é tão bem assim. Eu joguei bispo D6. Joguei bispo C5, ganhando espaço. Joguei bispo F2. E aí eu joguei rei D6. Joguei rei 6. E rei F5. E o tempo do meu adversário caiu nesse momento aqui da partida. Mas eu simulei aqui uma continuação do que poderia acontecer. E é muito simples o ganho aqui por parte das pretas. Por exemplo, nesse caso aqui, o adversário já tem uma dificuldade. Na verdade, ele não consegue passar... Na verdade, ele jogou rei C4. E eu terminei aqui com rei E4. Que foi assim, porque acabou o tempo dele. Pra não deixar ele poder invadir, né? Porque o bispo controla a casa e o rei não consegue invadir. Mas se seguisse essa posição, era muito tranquilo de ganhar. Por exemplo, eu jogaria rei B4. Eu poderia jogar rei F3. Rei C4, rei G3. Rei D5. Eu posso tomar aqui H3. E quando ele vier atrás do meu peão aqui, eu posso simplesmente jogar um B6. E o final tá muito, muito fácil de ganhar. Porque aqui o bispo controla, né? E até ele conseguir capturar meus peões aqui, né? Olha só. Aqui vai ser um lance, dois lances, três lances, quatro, cinco, seis, sete. Até ele fazer isso tudo, eu vou ter um bispo atrapalhando. E meu peão aqui precisa de um, dois, três, quatro, cinco lances. Então, aparentemente, as pretas ganham com muita facilidade essa posição. Mas, olha só. Não é simplesmente fazer um monte de tática que eu consegui vencer essa partida. Foi criado um plano estratégico, né? Um plano de conversão de vantagens. E é isso que faz vencer em determinados casos. Tem vezes que você vai ganhar por tática. Tem vezes que você não vai ganhar. Mas você espera que vai ter tática em todas as partidas? Tá muito enganado porque não são todas as partidas que vão ter essa oportunidade pra você vencer. Tá muito enganado porque não são todas as partidas que vão ter essa oportunidade pra você vencer. Tá muito enganado porque não são todas as partidas que vão ter essa oportunidade.